Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui no CSGO.net pra tentarmos ganhar algumas skins da nova caixa. Eles lançaram várias facas diferenciadas e, manos, a faca que eu quero, assim, que brilha meu olho, é a Butterfly Lori. Hoje, um inscrito meu ganhou Butterfly Lori aqui no CSGO.net. Eu até postei lá no meu Instagram, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, não tá dando pra ver direito, mas, basicamente, ele fez um aprimoramento de 475 dólares com sucesso pra uma Butterfly Lori. E deu certo, velho, tá louco! Mano, CSGO.net é um absurdo. Eu já tô aqui bem em cima da que eu quero, Butterfly... Mano, hoje eu vou tentar, ó. Ó, 1%, 25 dólares. 1, 2, 3... Meu Deus, quase, meu... E lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, se você depositar 10, você ganha 14. Se você depositar 100, você recebe 140. Se você depositar 1.000, você vai receber 1.400. Qualquer valor que você depositar é 40% de bônus em cima. Além disso, você usando o cupom SAULO participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro são 5, isso mesmo, 5 facas Doppler no valor de 8.400 reais. Pra você participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net, mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você depositar usando o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Mano, vamos lá então. Eu vou tentar uns aprimoramentos doidos da cabeça. Mano, dá pra gente tentar pegar essa boa e gama Doppler, hein? Com 20 dólares, será que ela vem? Temos um sonho? Não veio de primeira, mas também pedir de primeira é pedir demais. Vamos tentar mais na segunda. Também não veio da segunda. A gente faz o seguinte, a gente tenta a terceira. Também não vai dar certo. Não tem importância, a gente tenta a quarta. Tá sendo a bala, tá sendo a bala. Uma quarta. Também não deu alguma. Ai, meu Deus do céu, será que vai ser o hippie grandão? Quinta tentativa. Opa! Ziquei grandão. Ziquei grandão, velho. Deu bom, vô. E ainda estamos no frontfit. Começamos com 800 e alguma coisa. Estamos com 286 mais 720. Safe do safe, velho. E já vamos pegar essa boa e gama Doppler pra nós, velho. Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Tô dando uma olhada aqui nas facas pra ver se tem alguma nova que me interesse, tá ligado? Porque agora eu tô afim das facas novas, entendeu? Agora eu tô mimado. Eu quero as facas novas. Vamos ver aqui as facas que são possíveis vim, mano. Caralho, essa buia. Vamos ver se não tem nenhuma faca nova autotrônica, velho. Ah, tem a Shadow Deckers autotrônica, velho. Essa Shadow eu achei ela muito legal. Mano, se der certo esse aprimoramento, eu pego o sorteio pra vocês ela. Se der certo, eu vou tentar três vezes. Se der certo uma, eu vou pegar pra vocês essa faca. Mais duas. Mais uma. Mais uma tentativa. Ai, meu Deus do céu. Tomara que ela venha, né, mano? Pra vocês. Tá, eu vou tentar de novo. Aqui é brasileiro. A gente não tem medo de perder, entendeu? Não consegue, né? Tá, eu vou tentar mais uma vez. Só que agora eu vou tentar com 50 dólares, velho. Tá lá a Shadowzinha de vocês, velho. Que eu vou pegar pra vocês essa faca. E, mano, chegou a Bowie. Olha! Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ela aparentemente vale 1.700 reais. 1.744. Olha só que linda, papito! Float 0.03. Bem maravilhosa mesmo essa Bowie, velho. Bem maravilhosa. Porém, eu não vou pegar essa Bowie. Eu vou tentar pegar uma melhor que essa. Por quê? Porque ela tem como vir phase 2, velho. Ó, chegou a Shadow Daggers. A Shadow eu vou aceitar logo de cara. Ela veio testar em campo. E ela é de vocês. Eu vou sortear pra vocês nesse vídeo. Ó, ela já tá aqui no meu inventário. Olha só que linda, velho. Mano, eu achei muito show essa faquinha. Veio com float bem badaras. Eu vou sortear ela pra vocês e no final do vídeo eu vou contar pra vocês como vai ser pra participar do sorteio dessa Shadow. Tá, já conseguimos duas facas novas. E, mano, eu tô aqui em busca dessa, né, velho? Ai, meu Deus. Qual a chance, mano? 10 tentativas com 2%. Vamos tentar, velho. A primeira tentativa já foi um fiasco. Mais uma tentativa. Por favor, meu Deus. Ai, meu coração. Mais uma. 1% agora, velho. Não foi. Uh! 1, 2, 3. Ai, mano, também 2% é muito difícil, velho. Última tentativa, mano. 1%. Deu ruim. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, deu ruim. Porém, no último vídeo a gente ganhou. Vai lá, meu último vídeo. Vocês vão ver o que a gente ganhou. Vamos dar uma olhadinha nessa faquinha lá dentro do jogo. 5, 4, 3, 2, 1. E a faca de vocês é essa. Nossa, que maneiro, velho. Olha que massa essa faquinha, papita. E, mano, vou explicar agora pra vocês como faz pra participar do sorteio dessa chela. Criei aqui o glímio, guys. E tá aqui, ó. Sorteio adagas sombrias autotrônica. Eu coloquei o tempo restante, exatamente o tempo que tem o trade lock da faca, que é 7 dias. E, mano, é muito fácil participar. É só você vir aqui e colocar o seu trade link. Você coloca aqui o seu trade link pra se você ganhar, eu já mandar a faca pra você assim que você for o sorteado. E aí, quanto mais ações aqui você quiser fazer, maior é a sua chance de ganhar. Exemplo, se você quiser entrar no Insane, fazer o login e usar o cupom sal, você ganha 5 entradas. É só você vir aqui e clicar no link, você vai abrir o Insane e você vai concluir essa ação. Deixar o like no vídeo, deixar o like no outro vídeo e deixar o like no outro vídeo. Se você concluir essas 3 ações, você vai ter 15, 15 mais 15. Velho, você vai ter mais 45 chances só por deixar o like nos vídeos, velho. É muito fácil. E aí, se você for subir o meu da Twitch, você ganha mais ação. Se você usar a extensão do salão no seu navegador, você ganha mais 5 entradas. Velho, é muita entrada pra vocês fazerem. E quanto mais você fizer, maior é a sua chance de ganhar essa Shadow Daggers Autotronic. O link do Glimio vai estar aí no comentário fixado. Entra no link. Se eu esquecer de colocar o link, me lembre, pelo amor de Deus, porque já tá criado. E aí o link vai estar no comentário fixado pra vocês participarem do sorteio dessa Shadow Daggers Autotronic. Super linda, maravilhosa. Que vai ser de um de vocês. E, manos, voltou aqui a gama Doppler. E, velho, eu ia pegar ela pra mim, mas, mano... Uma última tentativa. Meu all-in na Butterfly Lory. Foi. Ah, não! Hoje eu perdi a luta, mas não perdi essa guerra. Butterfly Lory, você vai ser minha. Acompanhe nos próximos vídeos. Acompanhe nos próximos vídeos.